Oi, então, a gente tá voltando aqui com a nossa bebê denhinho, né? Todo bonitinho, e a gente vai fazer hoje o braço esquerdo, tá? Esse bracinho esquerdo aqui, tá bom? Então, a gente tá utilizando a linha Anne e a agulha 175, e a gente vai começar aqui, ó, pelos dedinhos. Eu já fiz um vídeo, coloquei aí no canal, exatamente como eu fiz pros dedinhos ficarem assim, bem gordinhos. Lembrando que a gente tá fazendo a bebê denhinho toda pelo avesso, tá? O corpinho tá todo pelo avesso, tá bom? E aí, a gente vai iniciar, qualquer dúvida também, tem aí no canal um vídeo mostrando a diferença do crochê pelo direito e pelo avesso aparente, tá? Tô usando linha Anne e agulha 175, mas você pode usar a linha de sua preferência, tanto pro corpo, tanto pra roupa, tá? A mesma linha que eu vou usar no corpo, eu vou usar na roupinha também, tá bom? Com a mesma textura e a mesma agulha, pra facilitar na hora da produção, tá? Então, a gente vai começar pelos dedinhos. E aí, pra começar na confecção, eu vou deixar uma dica pra vocês, tá? A gente vai começar pelos dedinhos, e aí, eu sempre digo que a gente vai fazer, vai iniciar com cinco correntinhas, tá? Vai pular a primeira correntinha e vai fazer pontos baixíssimos, tá bom? Ponto baixíssimo, voltando pelas correntinhas, tá? Só que se fizermos somente assim, o dedinho, ele vai ficar achatadinho, tá? Tem até um vídeo aí no canal mostrando como eu fiz pra ele ficar mais gordinho, tá? Ele vai ficar assim, fica bonitinho, mas fica achatadinho, ele não fica com esse efeito gordinho. Então, pra ficar com esse efeito gordinho, eu vou utilizar uma linhazinha a mais, pra ele ficar mais rolicinho. Eu até fiz um vídeo separadinho no canal, mas vou mostrar aqui pra vocês novamente, tá? Então, eu vou lá fazer, inicialmente, minhas cinco correntinhas, pra começar, minha mãozinha esquerda, cinco correntinhas. Volto pelas cinco correntinhas, ó, vou fazer até um pouco mais aqui de correntinhas, pra mostrar pra vocês, antes de começar o dedo definitivo, tá? Vou fazer o meu ponto baixíssimo, meu primeiro ponto baixíssimo, e aí eu prendo uma linha extra aqui, pedacinho de linha extra, tá? Volto no meu segundo ponto pra fazer o ponto baixíssimo, ok? E aí eu pego essa minha linhazinha extra e dou uma voltinha pra cima, ok? E aí eu faço o meu ponto baixíssimo, prendendo essa minha linha extra. Faço novamente o meu próximo ponto baixíssimo, enrolo essa minha linha extra pra cima e fecho aqui. E aí eu vou fazer assim, e o meu dedinho, ele vai ficar gordinho, ele vai ficar, não vai ficar achatado como os outros dedinhos, quando a gente faz somente o ponto baixíssimo, tá? Então, eu dou uma voltinha nessa minha linha extra, e aí sim, eu faço o meu ponto baixíssimo, tá? Então, eu coloco, dou a voltinha, opa, esqueci, peraí. Venho aqui, faço o meu ponto baixíssimo, pra fazer o meu ponto baixíssimo, enrolo a linha, e aí eu fecho ele. Tá? Então, eu vou fazendo assim, pra fazer os dedinhos, ok? E aí você vai perceber que o dedinho, ele fica todo gordinho, você olha assim, parece que tem correntinha dos quatro lados, né? Porque ele não fica somente com os dois lados, ele fica com efeito 3D, bem gordinho, tá? Então, a gente vai fazer os dedinhos assim. Eu começo a mãozinha esquerda pelo meu dedo minguinho, tá? O meu dedinho pequenininho. Então, eu vou fazer assim, todos os meus dedinhos, ok? Então, ó, mais um pouquinho. Vou fazer o meu ponto baixíssimo, então, eu vou introduzir a minha agulha, dou uma voltinha nessa linha extra, e aí eu puxo o meu ponto baixíssimo fechando, ok? Pra ele ficar assim, tá? Então, eu vou cortar cinco linhas pra preparar, cinco pedacinhos de linha, mesma linha que eu vou usar na mãozinha, cinco pedacinhos de linha pra gente fazer a nossa mãozinha, tá? Então, vamos lá, ó, tenho aqui, ó, cinco pedacinhos de linha extra, tá? Pra fazer os dedinhos, e aí eu vou começar. Como eu falei, a gente começa pelo dedo minguinho. E aí a gente vai fazer cinco correntinhas. Cinco correntinhas, tá? Pra fazer o dedo pequenininho, tá bom? Vamos fazer todos os dedos e por último o dedão, tá? Então, vamos lá. É, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo a minha primeira, volto pelas correntinhas, pulo a minha primeira, e aí aqui eu vou prender uma linha extra. Uma linhazinha, um pedacinho de linha, tá? A mesma linha que você está usando no corpo, tá bom? Então, eu vou prender aqui essa minha linha. Esse é o momento que precisa de bastante calma pra prender. Prendeu, prendeu a linha. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Antes de fazer o meu ponto baixíssimo, vou enrolar essa minha linha extra pra cima, e aí puxo o meu ponto baixíssimo aqui. Tá? Então, já tô aqui no meu segundo ponto, ok? Mais uma vez. Vou fazer um ponto baixíssimo, enrola a linha pra cima, e puxo aqui. Terceiro pontinho. Meu quarto pontinho, mais uma vez, vou introduzir pra fazer o ponto baixíssimo, enrola a minha linha, e puxo aqui. Pronto? Eu já tenho o meu último dedinho, né? O dedo mínimo já tá prontinho. Agora, eu vou fazer uma sequência de seis correntinhas. Pra fazer o meu segundo dedo, deixo essa linha por aqui. Quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Pulo a minha primeira, venho pra minha segunda correntinha, e vou colocar uma linha extra aqui. Vou prender uma linha extra aqui. Tá? Vou prender ela aqui, ó. Pronto? Esse é o meu primeiro ponto. Vou pro meu segundo pontinho. Como se fosse um ponto baixíssimo, enrolo essa minha linha extra pra cima, e fecho meu segundo ponto. Meu terceiro ponto. Enrolo a minha linha extra, e puxo meu pontinho. Eu vou fazer isso nos cinco pontinhos aqui, tá? Que é o meu primeiro pontinho voltando, eu pulei. Então, eu vou fazer esse processo aqui cinco vezes nesse meu segundo dedo. Pronto? Meu segundo dedinho está prontinho. Deixa essa linha extra sobrando aqui, que depois a gente vai esconder. Vou pro meu terceiro dedo. Vou fazer uma sequência de sete correntinhas. Sete correntinhas. Vou prender, ó. Volto pelas minhas correntinhas pra minha segunda, né? No meu segundo ponto, vou prender uma linha extra aqui. Esse é o meu terceiro dedinho. Ó, prendi aqui. Meu primeiro ponto, agora vou pro meu segundo ponto. Pego a minha linha extra. Dou uma voltinha pra cima. E puxo aqui, o meu segundo ponto baixíssimo. Às vezes dá uma enroladinha, tá? Terceiro ponto baixíssimo. Enrolo a minha linha extra pra cima e fecho aqui. Meu quarto ponto baixíssimo. Enrolo a minha linha extra e puxo aqui. Meu quinto ponto baixíssimo. E fecho com o meu sexto pontinho baixíssimo. Já fechei ali, né? Acho que eu contei errado. Então, vamos lá. Ok? Voltei nas correntinhas e fechei todos eles. Tá? Já fiz três dedinhos. Agora vou pro meu quarto dedinho. Fazer uma sequência de seis correntinhas. Volto pelas correntinhas, pulo o meu primeiro ponto. Prendo novamente uma linha extra aqui. No início fica um monte de linhazinha pendurada, mas vai dar super certo no final, tá? Então, vou prender essa linha extra aqui. E vou fazendo esse mesmo processo de ponto baixíssimo com essa minha linha extra. Dando essa voltinha por cinco vezes nesse meu quarto dedinho aqui. Tá bom? Lembrando que o PDF tá à venda lá na lojinha virtual. E qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu vou respondendo a vocês devagarzinho. Tá? Todos os meus projetos, os PDFs estão à venda em duas plataformas, tanto na Nuvem Shopping, quanto no Hotmart. Tá bom? Então, é só qualquer coisa me pergunta aí nos comentários que eu envio o link pra vocês, tá bom? Então, tô fechando aqui o meu quarto dedinho. Opa, escapuliu aqui, peguei. Meu quarto dedinho, ó. Tá? E aí, agora, vem o meu processo mais difícilzinho, que é essa parte da palma da mão. Porque nós vamos agora fazer pontinhos de um lado e do outro. Aqui, ó, na base dos dedinhos, nessa base aqui. Nós vamos fazer pontinhos de um lado e do outro, tá? Então, a gente tem aqui os dedinhos. E nesta parte aqui de cima da base, vamos fazer de um lado e do outro, tá? Eu vou começar com uma correntinha. Vou fazer cinco pontos de um lado, quatro pontos do outro e um aumento. Então, eu começo aqui com uma correntinha, pra iniciar meu trabalho. E aí, desse ladinho aqui, ó. Deixa eu puxar os fiozinhos pra lá. Ó, desse ladinho aqui, eu vou pegar cinco pontos. Cinco pontos de um lado. Ó, aqui, ó. Bem aqui nesses pontinhos. Quando vocês estiverem com a peça na mão, vocês vão conseguir visualizar. Vou pegar cinco pontos de um lado. Lembrando que eu tô fazendo com o avesso aparente, tá? Então, desse ladinho aqui inicial, eu pego cinco pontos. Ó, cinco pontinhos. É a partezinha mais chatinha. Tá? Que a gente vai pegar aqui esses cinco pontinhos. De um lado. Quando a gente vem pro outro ladinho, pro outro lado, nós vamos fazer uma sequência de quatro pontos. Ó, já tô chegando aqui pro outro lado. Quatro pontos. E eu finalizo com um aumento. Ó, tá? Quatro pontos. E finalizo com um aumento. Vai me dar um total de doze pontinhos. Ok? Ó. Vai me dar um total aqui de doze pontos. Doze pontos. Tá? Ok? A gente fez uma correntinha, cinco de um lado. Virou. Quatro e mais um aumento. Doze pontinhos. E aí, nós vamos fazer duas carreiras com doze pontinhos. Ok? Duas carreirinhas com doze pontos. Tá? Olha lá como ficou. Aí, a gente tem aqui todos esses fios. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse fiozinho aqui de cima. Eu vou introduzir uma agulha. E vou esconder todos esses fios. Antes, deixa eu pegar esses fiozinhos aqui de baixo. Os de baixo são mais fáceis. A gente vai colocar pra palma da mão. Todos esses aqui de baixo, ó. Vamos esconder eles pra dentro da palminha da mão. Pra gente continuar o nosso trabalho com os dedinhos já limpinhos, né? Com essa parte já toda feitinha. Então, vamos esconder os fios aqui, ó. Vou esconder os fiozinhos pra cá. Ok? Deixa eu puxar esse aqui. Ó. Esconde ele aqui. Todos eles aqui pra dentro. E aí... Deixa eu puxar aqui. Aquele fiozinho lá de cima... Deixa eu puxar os fiozinhos todos pra cá. Ó. Todos aqui. Eu posso até enrolar, dar um nozinho aqui, ó. Vou enrolar, vou dar um nozinho aqui. Pra gente não perder que esses fiozinhos foram aqueles que a gente colocou de forma extra. Pro dedo ficar mais gordinho, tá? Só pra gente não perder aqui. Pra que vocês possam visualizar direitinho. Pode até amarrar e cortar o excesso, tá bom? Vou cortar agora não. Vou deixar aqui pra gente ir olhando ainda. Mas você já pode amarrar aí. E cortar o excesso desses fios, tá bom? Ó. Esse bolinho aqui. Tá? Vou até cortar aqui pra não ficar atrapalhando. Ó. Cortei aqui. E a gente vai colocar esse bolinho aqui pra palma da mão. Que até ajuda a palma a ficar bem gordinha, tá? Agora, eu venho aqui com esses meus outros fios. Que são os fios que estão na pontinha do dedo. Deixa eu pegar aqui meu fio de marcação. Pra eu não cortar ele, né? Pode até usar um fio de marcação de outra cor, tá bem? Pra ficar mais visível, tá? Então, olha lá. Agora, essas linhas, né? Que sobraram aqui. O que que eu normalmente faço? Eu venho com uma agulha. Tá? Que eu vou esconder ele pra dentro do fio. Então, eu passo primeiro a agulha aqui. Bem... Passando bem pelo meio, né? O máximo que eu conseguir aqui pelo meio do meu dedinho. E aí, agora que a minha agulha tá aqui, eu coloco o meu fio na agulha. Porque eu não deixei uma ponta muito grande, né? Então, eu vou colocar aqui o meu fiozinho na agulha. E vou puxar esse meu fio também pra palma da mão. Opa, passou. Puxo o meu dedinho, ajeito esse meu dedinho, ó. Então, ele tem, além daquela linha extra, esse fio que ainda vai passar por dentro. Vou fazer isso em todos os outros dedinhos. Vou puxar o fio pra dentro, tá? E olha lá como ficou. Os dedinhos ficam mais gordinhos ainda. Porque ele tem, além da linha extra, essa linha que a gente passa depois, tá? E aí, a gente continua aqui na nossa carreira de número cinco. Com uma sequência de onze pontos. Onze pontinhos. Depois desses onze pontos, nós vamos fazer o nosso dedão, tá? Então, vamos fazer onze pontos. Onze pontinhos, lembrando que ele tinha doze, né? Tava com um total de doze pontos. Eu vou fazer onze pontos. Após esses onze pontos, eu vou fazer o meu dedão com uma sequência de cinco correntinhas. Vou pegar uma linha extra. Cadê a minha linha extra? Meu outro pedacinho aqui. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz com os outros dedinhos, tá? Vou prender aqui. Com ponto baixíssimo. E vou fazer da mesma forma que eu fiz os outros dedinhos, tá? Vou colocar a minha agulha. Uma voltinha com a linha extra pra cima. E fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fiz cinco correntinhas, né? Pra fazer esse dedão. Então, voltei pelas correntinhas, pulei a minha primeira, né? Estou fazendo uma sequência de quatro pontos baixíssimos com essa linhazinha extra, dando essa voltinha. Ao final desses quatro pontos baixíssimos, eu vou fazer um ponto baixo aqui na base. Pra fechar a minha carreira de número cinco. Ok? Agora, eu vou pra minha carreira de número seis. Puxa o meu dedão aqui pra fora, ó. E vou pra minha carreira de número seis. Vou fazer a minha carreira de número seis e carreira sete. Com uma sequência de doze pontos baixos. Tá? Eu vou pular esse meu dedão e vou fazer doze pontos baixos. Na minha carreira seis e sete. Tá bom? Então, vou fazer uma sequência aqui de doze pontos. Vou fazer onze. Na hora que chega o meu dedão, eu vou pular e vou fazer o meu último ponto. Que é o meu ponto de número doze. Tá? Então, fazendo aqui a carreira seis e depois a minha carreira de número sete. Pulei aqui, fazendo o meu ponto de número doze e vou fazer a carreira sete também com doze pontos. Então, já estou aqui na minha carreira de número sete e vou fazer a carreira sete e vou fazer a carreira sete e vou fazer a carreira sete com doze pontinhos também. Então, já estou aqui na minha carreira de número sete. Estou quase terminando a minha mãozinha e já vou chegar no meu punho, tá? Estou terminando aqui a minha carreira de número sete com doze pontos. E você já consegue visualizar a mãozinha direitinho, tá? Com todos os dedinhos. Ó, aqui, ó. Já consegue visualizar a mãozinha. Tá? Com o dedão. Olha lá, a mãozinha. Tá? Agora a gente vai fazer a carreira de número oito, tá bom? Vamos fazer uma sequência de quatro pontos e uma diminuição por duas vezes. Ok? Quatro pontos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência duas vezes, tá? É a minha carreira de número oito. Ela vai ficar com um total de dez pontos ao final. Quatro pontos e uma diminuição. Vou fazer por duas vezes essa sequência. E aí eu vou dar aquele, né? Quando a gente tá fazendo essa diminuição, vai dar aquela diminuidazinha pra fazer o punho. Olha lá. Ok? Agora eu vou fazer a minha carreira de número nove. Essa carreira de número nove eu vou fazer pelas alcinhas de fora. Tá? Vai dar esse efeito aqui, ó. Dessa dobrinha do punho. Então, eu vou fazer a minha carreira de número nove com um ponto e um aumento por cinco vezes. Um ponto e um aumento. Eu vou repetir essa sequência cinco vezes. Vai me dar um total de quinze pontos nessa minha carreira de número nove. Tá? Um ponto e um aumento. Sempre pela alcinha de fora pra me dar esse efeito dessa dobrinha do braço da bebê. Tá bom? Então, um ponto e um aumento por cinco vezes. Que vai me dar um total de quinze pontos. E eu vou repetir essa sequência de quinze pontos até a minha carreira de número dezesseis. Tá? Então, eu tô aqui, ó. Tô na minha carreira nove com quinze pontos. Minha mãozinha já tá completa. Vou fechar aqui, ó. Vou puxar os meus fios pra dentro, né? Puxar o fiozinho pra cá. O fio do dedão também vou colocar pra dentro. Tá? Mas a gente já consegue visualizar essa mãozinha, ó. Depois que ela estiver cheinha, né? Eu também coloquei um imã na palma da mão, pra que ela possa segurar a chupeta e segurar outras coisas. Vou fazer aqui até a carreira dezesseis com quinze pontos. E aí, a gente continua no próximo vídeo a sequência do bracinho, tá? Então, olha lá, ó. Fiz mais umas carreirinhas, ó. Tá bom? Fiz mais umas carreirinhas. E agora, eu vou puxar, ó. Olha que bonitinho que fica. Eu vou puxar os outros fios do dedão. E também, vou colocar um imã na palma da mão aqui por dentro. Pra que depois ela possa segurar chupeta, mamadeira ou qualquer outra coisa, tá bom? Mas isso é opcional. Aí, nessa hora, a gente dá uma ajeitadinha nos dedos. Enche um pouquinho a mão. Já tem aqueles fiozinhos que a gente deu uma amarradinha ali, né? Enche um pouquinho. E vamos fazer até a carreira dezesseis. Então, no próximo vídeo, a gente já parte da carreira dezesseis do braço esquerdo pra finalização. Tá bom? E em breve, você vai ter todo o passo a passo desse lindo bebê aqui no canal. Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!